Durante a Semana Nacional da Família 2023, a Pastoral Familiar, em conjunto com várias outras pastorais e grupos da paróquia de Santa Rita de Cássia, em Santa Cruz, realizaram a Hora da Família pelos bairros da cidade. Os encontros aconteceram às 19h, com leitura da palavra, reflexão e questionamentos importantes para as famílias fortalecerem a sua fé. O casal coordenador da Pastoral Familiar, Kelinha e Alex, falaram a nossa reportagem sobre esses encontros. No início do ano, a coordenação da Pastoral senta e planeja e organiza essa Semana Nacional da Família, ou melhor, planeja todas as ações da Pastoral Familiar e, consequentemente, a Semana Nacional da Família. E pensamos de tentar articular com todos os movimentos pastorais e serviços e, graças a Deus, eles aderiram. Então, está sendo bem intenso mesmo, todas as noites, cerca de 8 a 9 bairros por noite. Então, essa mesma reunião acontece em 9 bairros simultâneos. Outras pastorais, como Pio União, SCC, Segue-me, Texto dos Homens, Catequese. Então, toda a igreja, toda a nossa igreja, da nossa comunidade, ela está envolvida na Semana Nacional da Família, como o Kel bem colocou, nesses 9 bairros da nossa cidade, simultaneamente, a gente começa às 19h. Enfim, todos esses movimentos. E aí, através desse... Dízimo, né? Sim, dízimo! Perdão, dízimo, dízimo, tá aqui também conosco. Então, nesse formato é que nós conseguimos, simultaneamente, realizar todos esses encontros. Em cada bairro, né? Ficou agentes da Pastoral Familiar, junto com outros movimentos e pastorais e serviços. Então, sempre tem agentes da Pastoral Familiar, que ficou dividido aí nesses bairros. Encerrando esta semana especial, a Pastoral Familiar realiza mais uma edição do Cantando para as Famílias. E o casal coordenador faz um convite bem especial para você. É o ápice do momento, né? É o encerramento paroquial da nossa Semana Nacional da Família, onde a gente viveu momentos bem especiais, de partilha, de escuta da palavra. E amanhã, a partir das 19h30, no teatro, será um momento também muito especial. Preparado com muito carinho, há muito tempo, a gente está organizando esse momento. Então, terá louvor, adoração, oração, assim, muitas coisas bem especiais a gente está preparando para a noite de amanhã. Então, todas as famílias, jovens, adultos, casais, namorados, então todos são convidados a viver, a participar desse momento tão especial que será amanhã no teatro. E amanhã no teatro, não teatro, não teatro, não teatro.